Fala Caipiras do Mato! Pessoal, estou aqui onde eu cortei um cacho de coco aqui, para fazer um videozinho para vocês, é o seguinte, eu vi que teve um monte de coco no chão aqui, já tinha caído, é muito coco mesmo, a gente chama de coquinho piolho, então coco babão, expliquei no vídeo anterior, é muito coco aqui. Não sei se vai dar para vocês verem os cafos aí, tem muito, muito coco ali mesmo, outros brotando ali. Aí é o seguinte pessoal, esse vídeo aqui é o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui, porque eu vim cortar o cacho de coco aqui, aí eu vi aqui, no lugar da terra de forneio, estava com uns rastros aqui, olha, era rastro de paca. Paca está vindo aqui com o meio, está cheio de comida aqui, aí é, não dá para ver os rastros normal, porque agora a terra está um pouco seca, nós acabamos mexendo aqui. Não sei se ela vai passar recente para o cacho de coco que eu peguei aqui ontem, tem muito coco aí no chão. Olha aqui os comidos aqui, bastante comida aqui, muito comida ali. Aí é o seguinte, a trilha vem daqui, olha, tem uma ribanceira brava. Vou mostrar para vocês a trilha aqui. Então mexida aqui, olha, é o seguinte pessoal, a trilha vem aqui, olha, onde que a trilha passa, olha, cortada ali pessoal, cortada, mas cortada mesmo, olha. Desça ali de trás, essa moita de bambu, se consigo focar para vocês, olha, passa ali assim, atravessa de trás daquela árvore ali, vai embora para lá. Para lá pessoal, ali tem uns pés de banana ali, tem uma cachoeira ali, e é cheio de loca de pedra. Aí elas moram lá, tem muita paca aqui. Aí vou colocar até uma câmara de trilha depois, ver se eu consigo fazer uma filmagem e elas saem da toca lá. Vou ver se eu consigo capturar uma delas para vocês aqui, olha. Vou colocar a armadilha aqui assim, olha. A armadilha que eu vou usar aqui é a armadilha boca de lobo. Não vou usar cotoco aqui não, porque o meu cotoco está armado em outro lugar lá. Aí vou usar essa armadilha aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Aí pessoal, boca de lobo. Bruta essa armadilha. Aí tem um cabo de aço aí para amarrar ali, para no caso capturar e não soltar. Aí vou usar essa armadilha ali. Vou mostrar para vocês ali armadinho aqui para vocês verem. Não tem como eu mostrar armando, porque eu estou só aqui e a mola dessa bicha aqui é muito bruta. Aí eu vou ter que armar primeiro para mostrar para vocês ali. Aí daqui a pouco eu volto com o segmento aqui. Vou só cavar ali e colocar ela no lugar já armada e explicar para vocês como que arma tudo direitinho. Dando o segmento aqui pessoal. Armei ela ali. Peço desculpa a vocês aí que eu não tenho como mostrar eu armando, porque estou só aqui e essa mola dessa armadilha é muito bruta. Aí é o seguinte, está armada aqui. Vamos ver se vocês conseguirem ver de perto aqui. Está armada. Com um pratinho ali de espera. Aí eu vou camuflar aqui. Ali está o cabo de aço. Travando. Subindo aqui. E vai até lá na frente. Amarrado no bambu aqui. Mas enfim. Aí pessoal, ela vai passar aqui. Se passar e pisar, está capturado. Essa armadilha não deixa escapar direitinho. Ela passa aqui. Vem dali. Olha lá. Onde que ela está passando ali. Está bem cortada ali. Ela vem daqui. Aqui ó. Passa aqui. E vai lá para o pé de coco lá. Olha o pé de coco lá. Ela vai para lá para comer o coco. Aí pelo jeito aqui não está passando só uma não, pessoal. Está muito limpo aqui. Aí eu vou camuflar aqui direitinho. E... Aí amanhã. Eu vou estar olhando aqui. Se tiver algum resultado, eu mostro para vocês aí. Beleza? Aí eu mostro no próximo vídeo. Aí pessoal, não deixe de se inscrever no canal aí. Ativar o sininho de notificação. E... Deixar um like para a gente aí. Ajudar o canal. Beleza? Aí pessoal. Camuflado aí. O bicho é muito esperto, né? Vou jogar mais um matinho ali. E aí? E aí? Tem um jeito aí, ó. Passa aí pessoal. Pegar eu mostro para vocês aí. Beleza? Inscreva-se no canal. Deixe um like, um comentário bacana. Ajuda nós aí pessoal. Agradeço demais os inscritos do canal aí. Nós vamos remando junto aí. E Deus abençoe a todos aí. Um abraço para vocês aí. Até no próximo vídeo. Se tiver resultado, eu mostro para vocês aí. Tchau.